Pelos Caminhos de Jesus, capítulo 8, A Era do Amor O dia fora especialmente cálido. Mesmo ao declinar da tarde, permaneciam no ar as correntes tórridas que sopravam desagradáveis. A mensagem de libertação extraiava-se por toda parte, já impossível de ser detida. O mestre conseguira tornar-se a esperança das multidões saturadas pelos sofrimentos e sem mais amplas aspirações em relação ao futuro. Todos o viam como a resposta de Deus às inumeráveis necessidades da criatura humana. Ao tempo, no entanto, que o seu verbo derramava as bênçãos de paz e alento entre os sofredores, os que se permitiam a dominação arbitrária das consciências e do comportamento do povo se levantavam contra ele, tentando embaraçá-lo, denegrir-lhe o conteúdo da palavra, lançá-lo contra a rigidez da lei mosaica. Na oportunidade, leniam os corações, os ensinamentos a respeito do amor, do perdão das ofensas e da compreensão das faltas do próximo, provocando acirrados debates entre os seus adversários gratuitos que o acusavam de contrariar o estatuto legal vigente, herança enfermiça dos princípios de Italião. Foi tomado pelo rancor, em face da serenidade do Senhor, que, Natan Ben-Assad, fariseu, conhecido pela impiedade dos julgamentos e pela conduta excessivamente austera, procurou o amigo dos infortunados e lhe indagou, arrogante, em plena praça, na risonha e bela Café-naum. Tu ensinas, perguntou-lhe com desdém, o amor irrestrito e o perdão incessante, em quaisquer circunstância, e a todas as pessoas? A interrogação direta recebeu uma resposta imediata e clara. Sim, do contrário, não é legítimo o amor que se limita às circunstâncias e se circunscreve a indivíduos especiais. O verdadeiro amor é uma atitude interior que se expande como acontece com o ar, que a tudo e a todos vitaliza. Mesmo àqueles que fomentam o ódio, que se tornam exegrandos pelos crimes que perpetram? Sem dúvida, a todos estes, porquanto mais do que outros, eles se encontram enfermos e necessitados, carecendo da terapia do amor, a fim de se recuperarem do mal que os aflige, tornando-se, então, cidadãos úteis ao conjunto social. E o criminoso insensível retrucou com faces congestionadas pela cólera surda que o dominava. Não deve ser justiçado pelos cortes encarregados de preservar a paz e a ordem, defendendo os fracos? Justiçar, redagueu Jesus, sereno. Não significa punir, revidar com o mal, o mal que foi feito, tripudiar sobre as suas misérias e ulcerações morais. Justiça deve ser, antes de tudo, propiciar a oportunidade da reparação, da educação, do revel para a vida digna. Na raiz de muitos males, encontramos a ignorância como geratriz de todos esses infortúnios. O criminoso é um enfermo, vitimado em si mesmo por desequilíbrios que ignora, adicionados a essa causa, aos fatores sociais, econômicos, emocionais, que fomentam a alucinação, a desbordar no crime, na delinquência. Não será justo, então, segundo o teu código, matar ilegalmente aquele que mata, cobrar olho por olho e dente por dente, daquele que desgraçou o outrem, roubou-lhe a vida, dilapidou o patrimônio alheio? A lei de amor procede do pai, causa e encausada do universo, que estabelece o equilíbrio nas leis naturais como regra de felicidade e de ordem no cosmo. Punir é reagir com ódio. Cobrar erro com vingança é ser pior do que o delinquente, pois que este é infeliz, enquanto o juiz, em nome da sociedade e graças ao conhecimento que possui, deve ser sadio emocionalmente e equilibrado nas suas decisões, a fim de ser melhor do que o criminoso. Somente o ódio é vingador, e como a vingança expressa o estágio de primitivismo da criatura, esta não pode ser trazida ao código das leis em nome da justiça. Será então lícito deixar o criminoso à solta, a fim de que ele prossiga na sua carreira destrutiva? Não chegaremos a tanto. A técnica do amor receita para o delinquente a terapia do afastamento temporário da sociedade, qual ocorre com um doente portador de contágio, a fim de ser devidamente tratado para a posterior reintegração na comunidade dos sadios. E olhando fixamente o inquiridor com doçura mesclada de sabedoria, o mestre tentou encerrar a entrevista dizendo Matar o assassino não restitui a vida à vítima. Amputar os dedos ou as mãos do ladrão não devolve o furto ao seu dono. Arrancar a língua do caluniador de forma alguma repara os males que a acusação falsa causou ao outro. O amor reabilita moralmente o caído, oferecendo-lhe os recursos para a própria recuperação, após a qual reparará os males praticados, e seguirá além, abençoando as vidas pelo caminho, com os tesouros da sua boa vontade, graças à consciência dos novos deveres. Quando o amor penetrar o íntimo dos homens, o ódio, que é a doença do egoísmo, cederá lugar à fraternidade e à compreensão. E o perdão deverá ser sempre constante, seja qual for o erro perpetrado? Jesus relanciou o olhar amigo pela multidão, ansiosa que acompanhava o diálogo, e arrematou. O dever é perdoar setenta vezes sete vezes cada erro da criatura, a fim de que aquele que perdoa sinta-se realmente em condições de ser irmão do seu próximo e saber que o seu é o amor por excelência, que procede do pai e nada lhe pode entorpecer a grandiosidade. Natan Ben-Assad meneou a cabeça arrogante e lançando sobre o ombro parte do talit de orações que lhe caía da cabeça ao longo das costas, bateu as sandálias no solo, levantando pó, e retirou-se, vociferando, sem querer entender a preciosa lição do amor. Como se nada tivesse acontecido, mantendo o mesmo tom de bondade na voz e gentileza nos atos, Jesus prosseguiu explicando. O amor, em qualquer expressão, é a presença do pai criador, sustentando a vida e dignificando as suas criaturas. Um dia, triunfará sobre todas as conjunturas e regerá todas as vidas. Iniciava-se ali a era do amor sem limite, o único antídoto contra o ódio que renasce das paisagens morais primitivas do homem e que cederá lugar oportunamente à fraternidade e à paz nos dias do futuro.